Cheguei no baile, de longe avistei a maluca Logo reparei, mas que tamanho dessa bunda Grave batendo, ela começou a sentar Tô impressionado com o jeito dela jogar Me apaixonei, no sentadão da morena Ninguém vai saber, que tu já é meu esquema Vem sem caô e joga rabo a neném Vem jogar pra mim como nunca fiz pra ninguém Vem sem caô e joga rabo a neném Vem jogar pra mim como nunca fiz pra ninguém Vida mudou, hoje é só nota de cem Certo pelo certo, devo nada pra ninguém Vida mudou, hoje é só nota de cem Certo pelo certo, devo nada pra ninguém Cheguei no baile, de longe já vi ter a maluca Logo reparei, mas que tamanho dessa bunda Grave batendo, ela começou a sentar Tô impressionado com o jeito dela jogar Me apaixonei, no sentadão da morena Ninguém vai saber, que tu já é meu esquema Vem sem caô e joga rabo a neném Vem jogar pra mim como nunca fiz pra ninguém Vem sem caô e joga rabo a neném Vem jogar pra mim como nunca fiz pra ninguém Vida mudou, hoje é só nota de cem Certo pelo certo, devo nada pra ninguém Vida mudou, hoje é só nota de cem Certo pelo certo, devo nada pra ninguém Tum 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 Tum